Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyata Manesh Shishimad Makhdivedanta Narayanita Namne Sri Krishna Lila Katane Sudakshan Naudhara Madhura Gunashtayuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanamtam Shira Sala Namami Sri Dandi Nambakta Shro Manincha Sri Krishna Padabha Dhritaykarudhi Chaitanya Lila Amrita Sarasaram Narayanamtam Satatam Prapade Tava Vazmi Tava Vazmi Nadi Vami Tua Yavinam Iti Vinyayaraditvam Namanjarinantikam Mahagranta Sri Dhyavadharma Kide Sri Lila Bhaktivinu Takure Kide Sri Lila Bhaktivinu Takure Kide Então Continuando o nosso belíssimo Dhyavadharma, capítulo 6 Nitadharma, raça e casta Então a gente tava nos sintomas de rendição, né? De entrega A gente falou que é legal assim A gente fala assim Não, me entrego Mas quais são os sintomas disso Pra não ficar uma coisa Muito idílica Muito Sem forma, né? Às vezes a gente fala que ama Mas não sabe o que é que amar A gente fala que se entrega Não sabe o que é que entregar Quais são os sintomas daquilo ali? A gente viu os dois primeiros sintomas Que é Anukuliasa Sankalapa E Pratikuliasya Vardhanam Ou seja Se aceitar tudo Que é favorável A tua vida espiritual, né? Pra Krishna E rejeitar O que não é E a gente ficou Pra ver os quatro seguintes Então ele continua aqui Isso aí Ele tá citando O Haribatvilasa, né? Então o terceiro sintoma É Fé Que Bhagavan Vai ser o único Protetor Da gente, né? Rakshi Satiti Vishwasu Ele fala aqui Bhagavan é meu único protetor Eu não posso extrair Nenhum benefício De Jnana Yoga E tais outras Práticas Isso é uma expressão De Vixasa De firmeza Confiança Então Às vezes a gente acha Que Tá entregue Mas a gente se apoia Em outras coisas Se não Bhagavan Faz uma Uma Mandiguinha aqui Um negocinho lá Eu me lembro que uma vez Um discípulo Nime Gurudeva Ele chegou Assim com Ele tinha um colar De pedras De planeta De astrologia Aquela coisa Ele arrancou Por exemplo Era Ex-policial Então ele é meio brabo Aí disse que ele arrancou Pum Ele quebrou assim Joga tudo isso Nem a monar Eu posso dar um chute Em garro Em queto Não se apoia Nessas coisas não Então a gente Às vezes fica consultando Um bocado de coisa Querem saber o futuro Isso não é muito bom Porque Você desvia A sua Dependência de Krishna Achar que Ah se eu fizer Usar tal pedra Para tal planeta Ou não sei aquilo Fazer um ritual X Para Ganesha Diz que Tem que depender Completamente De Krishna Pelo menos À medida Que a gente Pudermos E o quarto O quarto sintoma É a Aceitação que Bhagavan É o único Mantenedor Que é Gopitritwe Varanam Eu acho um pouco Similar com o anterior Ele fala Nessa vida Bhagavan Que vai me manter Eu não posso Obter Nada Nem Nem me sustento Pelo meu próprio Esforço Eu vou servir Bhagavan O tanto quanto Eu sou capaz E ele vai tomar Conta de mim Isso é o que significa Dependência Que ele faz Nido Baratá Não Interessante Que não é só Manter Coisas Físicas Roupa Comida Saúde Eles falam Que também Manter Sua fé Porque às vezes A gente fica Pensando Não vou trabalhar E Deus vai me dar Dinheiro Vai dar Essa coisa Então Ele vai manter O mais importante É manter Sua fé Sua direção Naquilo ali E vamos para O quinto O quinto sintoma De entrega Atmanikshepa Nikshepa Quer dizer Se atirar Ficar no chão Assim Quando eu Se atira Completamente Se entrega A ceva Ao serviço Então ele fica Completamente Absurto Naquilo Eles até Dão Exemplos Para lá Da Baharaja Não é que ele Se atirou Atiraram Ele Atiraram Para lá Da Baharaja Lá De um precipício O atmanikshepa Ele foi meio Que forçado Nesse sentido E Ele confiou Completamente Então fala assim Quem sou eu Eu sou Dele Eu pertenço A ele A Krishna Meu dever É satisfazer O seu desejo Esse tipo De submissão Do eu E às vezes Eles põem como Atmanivedana Também Essa entrega Total Do eu Tanto que a gente Fala às vezes Namaom Vishnu Padaya Namaom Vishnu Padaya Namaom Namaom Que eu Namaom Quer dizer Que eu não tenho Mais importância Que meu desejo Não seja Mais importante Por isso que Quase todos os Pranamas Vem antes Para os gurus Vem Namaom Vishnu Padaya Namaom Namaom Pratikai Pratikai Ele vem em primeiro lugar Porque Namaha Namaha Eu Na não Que eu não tenho Mais importância Nessa coisa Eu estou me entregando A ele Sou uma Pessoa Vendida Como a gente vê Nas canções A gente vai ver Que isso sempre acontece Faça-me seu Eles tem muito Esse Esse dizer Nas canções Que eu Fejo a sua Propriedade E por último É Carpanier Que é Humildade Considerar Insignificante De que você É apenas O instrumento Daquilo ali Também é similar Lá com o quarto Então Esses são Os sintomas De entrega Então Para a pessoa Falar assim Ah Eu me entrego A Deus mesmo Ele tem que exibir Esses sintomas Não é só Da boca para fora É bem difícil Isso Quando a gente está No sufoco Às vezes a gente procura Qualquer coisa Pô Christian Não está Não está me ajudando Christian Não está me ajudando Eu vou procurar Outro meio Procurar outro jeito De resolver Esse problema Porque a gente A gente ainda está Vendo Como problema Mas não é um problema Na verdade Os grandes santos Eles vêm tudo Como Uma misericórdia De Christian Como diz Brahma Que O que vier para mim Eu aceito Como uma misericórdia De Christian E eu estou Entregando Rig É O coração Vak As palavras E meu corpo Tudo para Christian É óbvio Que isso Não é do dia Para a noite Que a gente consegue Nessas coisas Mas aos pouquinhos Né A gente entregando Um pouquinho aqui Um pouquinho lá Isso mais cedo Mais tarde Vai acontecer Às vezes a pessoa Fica desesperada Né Engraçado Que já é um processo Mental Ai eu não consigo Eu não consigo E não faz nada Mas eu não consigo Eu não consigo Fazer tudo É um pouquinho A gente pode fazer Né Entrega uma coisinha Aqui Como a gente falou Do Chaturmassa A abstenção De certos alimentos Essas coisas É tão importante Mas é um começo Você deixa De fazer alguma coisinha Que você gosta Muitas vezes Mas porque está No Chastra Isso é muito legal Né Não é Do dia para a noite Como a gente já falou É uma coisa Rápida Inclusive tem uma história Chila Propada Ele andava em Mumbai É na praia de Juru Beach Quem já foi Na praia de Juru Beach Ela é Bem plana Assim O pessoal anda Muito de manhã Chila Propada Ele andava ali Porque o templo É ali Perto Aí estava andando E tinha um senhor Chamado Mr. Patel Acho que ele era Eu não sei Ele era meio Ele não era assim Levoso Nesse sentido Ele gostava Chila Propada Fazer pergunta E ele às vezes Não entendia muita coisa Pernedel Perguntava de novo Aí um belo dia Propada falou E a Mr. Patel Ah, é isso mesmo Ele concordou Aí Chila Propada Eu falo assim Quem aprende rápido Esquece rápido Ou seja, ele demorou Fez essa pergunta Mas um dia Pumba Caiu a ficha lá É propada Ela lança essa pérola Então às vezes Aquela coisa É muito rápida Pode até acontecer Devido ao sucrito O karma anterior Da pessoa Mas às vezes A coisa que é sedimentado Durante muito tempo Ela fica Fica E nunca mais sai Então Vamos com calma Porém Sempre Então ele continua aqui Quando esses sentimentos Estabelecem no coração Uma disposição surge Isso é chamado Shraddha Shraddha plena Porque a Shraddha Ela vai também Num crescente A gente tem um pouquinho de fé Assim como essa entrega Uma diva Que tem Essa Shraddha Essa fé Está capacitada Para Bhakti Isso é o primeiro estágio Do desenvolvimento Do sua bhava Da sua natureza Intrínseca Como daquelas divas puras Que são eternamente liberadas Portanto Esse é o nites Sua bhava Da diva Ou seja A Bava A emoção O sentimento Inerente Das divas E eterno Nite e eterno E todos os outros Sentimentos Eles são Naimitikas Ou seja São ocasionais Temporais Aí o Tio Damani Você lembra do Tio Damani? Então você lembra do Tio Damani? É aquele que foi Está encabeçando as perguntas Lá do filho do Lahiri Mahachaya É muito diálogo Também Lahiri Mahachaya Que se converteu ao Vajnavismo E o outro É inteligente Um Brahmana Ele achou Que ele achou Que o Serrara e Cris Estão meio doidos Ver que a gente já é chamado de doido Há muito tempo Enfim Aí o Tio Damani vai falar Eu entendo Mas você não explicou O que Estradar Realmente é Estradar Se desenvolve de Satkarma Ou seja Atividades piedosas Virtuosas Então meu argumento Você é o Mani Madari Pergunta aí Que eu assumiu O negócio Eu estou com o celular E eu sou meio Cromagnon Na tecnologia Eu queria saber Se alguém sabe Qual é a página Do livro Versão espanhol Ah Entendi Eu não faço a mínima ideia Não sei o espanhol Mas Se você Se você for No capítulo 6 E tiver uma Assim Uma certa paciência Você vai encontrar É Estou tentando Então Algumas páginas Está mais ou menos Talvez na metade Do capítulo Da metade Peraí Mais ou menos Na metade Do capítulo Para Bulgora ter Porque Mataji Adit Talvez tivesse Já vai dar Um espanhol Não sei Se nós temos Mas a gente Não está acompanhando A leitura A gente só está Acompanhando A audição Mataji Entendi Está ok Obrigada Mas sabe O que eu sugiro Mani Madari Sim Você antes Digamos Segunda-feira Domingo Você já lê Boa parte Do capítulo Ou mais ou menos Separa um trecho Que a gente está Aí você lê antes Que é mais interessante Também Tudo bem Aí depois Você lê depois Também Antes Ouve E lê depois Porque aí Fixa mais Tá bom Porque senão Fica aí procurando Aí você vai ver Nem ler Nem ouve É verdade É Se eu não conseguir Eu vou ficar Só escutando mesmo Porque aí Senão me desconsento Completamente Obrigada Aí depois você pega Em casa Com calma Procura Se tiver caderninho Às vezes eu tenho caderninho De perguntas Ah sim Porque uma coisa é ler E outra é estudar Você lê é legal Para caramba Mas estudar é mais legal ainda Tá Tudo bem Obrigada Nada Adê Então Adê Aí ele continua Assim Os muçulmanos Toda essa polêmica Por causa dos muçulmanos Aquele Aquele Muçulmano Que era Parente do Kaze Todo mundo Prestou reverência Para ele Então os muçulmanos Não realizam Essas atividades Sato karma Essas atividades Virtuosas Então como eles podem Estar capacitados Para Bagda O Vashnava Dasa Fala assim Responde É um fato Que Shraddha Surge De Sucrte Né Ele põe aqui Como atividade Piedosa Mas Sucrita E tem outra Conotação Que a gente vai ver Aí ele cita O Brihan Naradiyapurana 433 Bakstu Bhagavad Bhaktasangena Parijayate Satsangapapyate Pumbi Sucrita Sucrita Purva Sanchita A inclinação Para Bhakti É Desperta Se desperta Né Pela companhia Dos Bhaktas De Bhagavad Né Então de novo A inclinação Para Bhakti Ela vai despertar Por alguém Que tem Bhakti Né Não por alguém Que tenha conhecimento De Nhyana Karma E assim por diante Né Muita gente Fala assim Ah Foi o Já comentei isso Mas comentar de novo Foi através do Yoga Que eu conheci Cristo Né Então Yoga É muito bom Já vi até um Que tomou um chá E viu Cristo Né Falei Poxa Ela tá bom Ela tomou um chá E viu Cristo Então Então eu Ah Eu reverencio Muito o chá Porque ele Me levou Para Cristo Mas não é não Na verdade A gente vai ver Que não é o chá Não é o yoga Né Pode ser Que isso acontece Às vezes Porque dentro Daquele Meio Né Se fale Disso Né Então Porque Bhakti É a sua tantra Então Se ele viu Cristo É o caso do chá É porque ele tem Um sucrita anterior Né Não é o chá Não é o yoga Não é o Reiki Não é aquilo ali Perenel Não sou eu Ah O Priya falou Né Ah Eu falei E sei o que lá Ontem eu vi uma Uma história muito legal Deixa eu ver se ela tá aqui Ah Indo Ah Indo pra Bataí Já indo pra Bataí Que veio um rapaz Olha aí Ela levou um rapaz Lá no templo E o cara sentou Do lado dela É Sentou do lado dela Né Então Aí ela começou A hora de Cristo O cara É Não é ela em si Com todo respeito Onde ela Indo pra Bataí Grande devoto Mas não é a gente Né O sucrita dele Levou ele Pra sentar Do lado dela E ele tava Disposto Ele tava Aberto Pra ouvir aquilo ali Ele podia sentar Do lado dela Ela começava a ver Pô Cara Chato Querem pregar pra mim Pô Menina chata Pra caramba Né Então na verdade É o sucrita dele Que já tava Maduro Tem uma certa Maturidade Sucrita Às vezes Comparado Com uma Uma fruta Né Você vai aumentando Sucrita A fruta verde Ela vai amadurecendo 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 Então ele tava Aberto Pra aquilo ali E ela Né Belamente Inspirada Pelo seu mestre Falou E o rapaz Tava ali Gostou Bem simpático Por sinal Ele E aconteceu Né Não foi Ela Ou eu Fulano Cicrana Né Isso é a força Desses grandes Vastinavas Que Eu sempre falo Que é uma honra Né Que usam a gente Eles usaram a gente Super bom demais Né Nós somos instrumentinhos Ainda bem Né Espero que seja Mais instrumentos Não tem até São Francisco Fala Senhor fazeve de mim Instrumento De vossa paz Né Então é super legal É muito bonito Né Pragu Isso Não é É visível Né Que isso acontece Sabe Pra você ver É E parece que a gente Começa a falar E Fala Nossa Mas eu não sei nada Quando você vai ver Você falou tanta coisa De Krishna Que a pessoa Você nem sabia Vai ver Você nem sabia Acontece Mas eu falei Caramba Nunca pensei nisso Como é que eu falei Esse negócio Ou seja A gente mesmo aprende Traga a família Traga os filhos Pra conhecer Krishna Mas eu entendo Que a gente pode convidar Claro A gente deve convidar Claro Mas eu entendo também Que isso é individual Né Completamente Porque eu vejo Pela minha própria família Né A minha filha Ela começou Eu botei Plantei uma sementinha Nela E ela tá fazendo Becadas E tá Cantando japa E assiste Umas palestras Bagavaguita Ela tá se transformando Parou de tomar remédio De depressão E ela tá Outra pessoa Você acredita? É misericórdia Acredito Tão bonita É Pra você ver Tô super feliz Obrigada Então é isso Sucrita A gente vai ver Um pouco Tem dois tipos De sucrita Aqui que ele vai Então continua assim A diva Obtém a companhia Desses bactas Puros Por um efeito Acumulado De atividades Espiritualmente Piedosas Realizadas Após muitas E muitas vidas Durante Na verdade Durante muitas E muitas vidas Então é muito louco Porque ao mesmo tempo Que o sucrita Pode ser Acumulado Obtido Por meio De um Vashnava Ele é meta também Ele falou aqui O sucrita Maduro Você encontra Um Vashnava De alto quilate Mas Esse mesmo sucrita Pode ter sido Feito também Por um Vashnava De alto quilate Né? Ou seja Você viu Um Vashnava Assim Um guru mesmo Alto nível Ele passa por você Ele te dá um sorriso Você dá um sorriso Para ele Poxa, legal Bacana Mas Achou bonito Ah, um indiano Bonito Pitoresco Então já tem uma inclinação Ele já adquire um sucrita Ali E de repente Vidas fazendo isso Aí ele acaba virando Vai para a Índia Fazer um negócio Aí cai no Rio Grande Mais um sucrita Vai acumulando Aí um belo dia Ele vai encontrar Um Vashnava Ele não vai ver Mais um indiano Um cara Bonito Pitoresco Ele vai ficar Interessado A ouvir daquele Né? E a coisa Pumba Vai cair a ficha Ah Ih, é isso aí Né? Então Bacta Ela se Autofagocita Ela se retroalimenta Vai se alimentando Dela mesma Né? Ela não necessita Isso é Isso é Bem interessante Ela não necessita De nada mais Né? Bacta Ela De novo É sua Tantra Ela Completamente dependente Porque se ela Dependesse de algo Né? Se ela estivesse sujeita A algo Esse algo Seria até Melhor Talvez Né? Então Ela é Completamente Livre Eu li isso Há muitos anos Não sei onde Até eu estava procurando Bacta Vino Takura Dizendo que Bacta É como uma moça Que está dançando Livremente E ela se entrega A quem ela quiser Né? Então Na verdade Bacta Também não depende De Sukkri Tem Seu próprio Sukkri Temos também Uma origem Em Bhakti Então ele fala Existem dois tipos De Sukkri Nita e Naimitika Nita Sukkri Gera Um fruto eterno E seus resultados São Sadhu Sanga E Bhakti Naimitika Sukkri Conhecido também Como Anitya Ou Sukkri Impermanente Gera Resultados temporários Que dependem De alguma causa De alguma causa E leva-nos Ao desfrute material E a libertação Liberação Impessoal Às vezes a gente Divide Sukkri E Sukkarma Mas Na verdade Querem dizer a mesma coisa Sukkri E Karma Mesma coisa Sua Mesma coisa Mas só Por meio Só para ser mais didático Às vezes a gente Não confundir mais ainda A gente divide em Sukkri E Sukkarma Então só para relembrar Sukkarma Ou Sukkri Ele botou aqui Naimitika Sukkri São atividades Piedosas Materiais A gente sempre fala aqui Construir hospitais Dar comida para todo mundo Dar roupa Ajudar as pessoas necessitadas Isso gera mais karma Mais reação material É bom Mas é temporário Então ele botou aqui Como Naimitika Naimitika Quer dizer temporário Efêmero Já Unita Sukkri São atividades piedosas Só que são de cunho espiritual Estão relacionadas A alguma passagem de Cristo Alguma pessoa santa Um lugar sagrado Como a gente estava comentando aqui Você vai para a Índia Escorregou dentro do Rio Ganjas Ou foi Achou bonito Entrou no templo Fez uma doação Porque Você é legal Gostou Achou bonito E vou ajudar esse Esse local E aquilo Você circungira Um templo Você dá Ajuda algum Uma pessoa santa De uma forma ou outra Sem querer Você não tem ideia Que a pessoa é santa Como você é uma pessoa Que tem uma influência De sato De bondade É mais uma pessoa Que você está ajudando Não é a pessoa E o sado Fica assim Poxa Legal Ele fez uma ceva Fez uma ceva E os sados Como são muito São pessoas muito Boas Aquilo vai passando Para a pessoa Por isso que o ideal A gente Está mais situado Em sato aguna Claro Mas não é sato aguna Que vai Gerar Bhakti E fique bem Entendido isso Todos os tipos De fruto Material Não são eternos Porque eles Claramente Dependem de alguma Causa Tem uma causa Por trás Daquilo ali Como a gente falou Bhakti Não tem causa Material A causa De Bhakti São os Bhaktas Muitas pessoas Pensam Que Mukti É eterna Mukti É a libertação Nesse caso Em pessoal Porém Isso acontece Somente Porque eles Não sabem A verdadeira Natureza De Mukti O Atma A alma Ela é pura Eterna E é primeva A causa Limita Da Do envolvimento Aqui Da matéria Com Maia Desculpa A causa Do aprisionamento Da Diva Atma Diva Atma Sempre a minha coisa É a companhia Com Maia O contato Com Maia E Mukti É a dissolução Completa Desse envolvimento O ato Esse aqui é legal O ato De libertação Desse Desse Envolvimento É realizado Num Num momento Singular Então O ato De liberação Não é Em si Um ato Eterno Interessante Então Existe Um ponto Que você É libertado Então Ele não é Eterno Porque teve Um começo Antes Não era Se libertou Beleza É uma sutileza Aqui Toda A conciliação De Mukti Termina Tão logo A emancipação Ela é Alcançada Então Mukti Nada mais é Que a destruição Da causa Material Portanto Já que Mukti Somente A Negação Da Causa Material Ela também É considerada Como Naimitika Interessante Isso aqui Ou seja Pra gente Bhakti Ela é Eterna Ela está Dentro De cada Diva Só que Ela está Imanifesta E Mukti Como ele está Falando aqui Que é justamente Você se libertar Da matéria Diz que Não existe Isso Mukti Antes Então se Ela tem Um começo Muito interessante Os sábios Dizem que Aquilo que tem Um começo Vai ter um fim Então não é Considerado Eterno Que você Não estava Mas você Tinha Bhakti De forma Latente Antes Entendeu Bem interessante Isso aqui Por outro lado O apego As pés De Sri Nari Nunca termina Já que Ele está Estabelecido No coração Da diva Bem legal Isso aqui Portanto Esse Rati Ou Bhakti É nita dharma É eternamente É uma coisa eterna E se Nós analisamos As suas práticas De forma Correta Nenhuma Delas Podem ser Consideradas Naimitika Temporárias O tipo De Bhakti Que termina No ponto Em que ele Concede Mukti É somente Um tipo De Naimitika Karma Enquanto Bhakti Está presente Antes Durante E depois Depois da Mukti Ela é distinta É uma verdade Eterna E aí sim É o dharma Eterno Das divas Está entendendo? É interessante Isso Então Um tipo de Bhakti Eles vão chamar De Pratibimba Pratibimba Bhakti Que é Uma suposta Devoção Que é feita Para você Alcançar Essa libertação Ou seja Você Sair das dores Do mundo Ele não é Bhakti Em si Né? É esse Pratibimba Bhakti Ou Naimitika Bhakti É até um pouco Como é que eu posso dizer? Antagônico Não é paradoxal Falar assim Naimitika Bhakti Mas só para Motivos Didáticos Né? Porque você está falando Uma coisa que Bhakti Não é Quando fala assim É a Bhakti Temporária Mas não existe Bhakti Temporária Mas só para ser Didática, né? Aparentemente Parece Bhakti Como a gente já falou Eu ouço Até Titrár Titrárcio Está aqui presente Está com o nome De Flávio Tenório Ela falou Sobre Um lugar X Que ela falou Ah, pensei que era Bastinável Porque as práticas Eles adoram Deidade Fazem canto Canta mantra Então externamente Parece que é Bhakti Né? Aos olhos dos mais Desavisados Assim Pô, parece Bhakti Está fazendo uma coisa Canta mantra Tem diapa mala Né? Faz isso aqui Mas qual é a meta Dessas pessoas Com tudo isso? Né? A pessoa pode ter Fazer a prática Inclusive Como a gente falou Aqui Mais intensa Do que muitos Vastinavas Porém a meta O objetivo Da pessoa Não tem nada A ver com Bhakti Né? Então por isso Que é importante Também Né? A gente Estudar E ver qual é Para a gente Não ser enganado Nem a gente Ser enganado Pela gente Pela nossa mente louca Nem pela mente louca Dos outros Né? Pô, legal Peraí Uma pessoa assim Ah, faz Bhakti Mas não faz Está indo Num movimento Contrário Então ele continua Mukti É irrelevante É um Resultado Secundário De Bhakti É dito Namundaka Upanishad Parikshalokan Karma Titan Brahmano Nirvedangayana Nasti Akritakrutena Divinyan Nartansagurum Eva Bigatjet Esse verso é famoso Samit Paniyash Shrutyam Brahmanistam Em geral O pessoal cita mais Essa segunda parte Um brahmana Que estudou Exaustivamente Os chastras Vai se tornar Desinteressado Na realização De karma Por cuidadosamente Examinar A natureza Impura Miserável Mandou De Swargaloka Que é o planeta Região mais elevada Materialmente falando Ou seja Ele está achando aquilo Degradado Imagina Swargaloka Que é uma maravilha Para os olhos materiais Ninguém Adoece Ninguém fica triste Ninguém passa fome Todo mundo bonito Limpo Maravilhoso Inteligente Poderosíssimo Então Um brahmana Voltando aqui Estudou aquilo Ele viu que isso aí Também É miserável Para ele Interessante Essa natureza Miserável De Swargaloka E outros Planetes Celestiais Que são Alcançáveis Pela realização Desses atos Piedosos Isso acontece Porque o Nita Avasto Ou seja A substância Vasta A substância Eterna Bhagavan É a realidade Eterna Também Está além Do alcance De karma Para obter Esse Esse fato Esse conhecimento Factual E a percepção Da Suprema Pessoa Eterna Uma pessoa Deve encontrar Um guru Qualificado Que Que conhece Realmente Os Vedas E que está Firmemente Estabelecido No serviço A Bhagavan E Consequentemente Conhece a verdade Absoluta Devemos Então Aproximarmos Desse guru Carregando Madeira Que eu Samit Panayashrutim De acender O fogo Sacrificial E Render Corpo Entregar Corpo Mente Palavras A ele Com fé E Humildade Esse verso Antigo 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 Ele fala O Samit Panayashrutim Que você Deve carregar Essa madeira Que antigamente Os brahmanas Mantiam Um fogo Sempre aceso Na sua casa Para fazer Para fazer Cerimônias E tudo mais Então quando ele fala Que Samit Panayashrutim Que ele está Levando Essa madeira É que ele está Se entregando Ele está alimentando Esse brahmana Não alimentando De comida Está servindo O brahmana Mantendo Aquela chama Viva Dele Também Do discípulo Nessa fé Um tanto quanto Figurado Para nós Agora Karma Yoga E Jnana Produzem Naimitika Sukriti Ou Sukarma Como a gente falou Enquanto a companhia Dos bhakta Bhakta Sangra E o contato Com atos De devoção Produzem Nitya Sukriti Somente aquela Que acumulou Nitya Sukriti Por muitas E muitas vidas Como diz na Gita Ela vai desenvolver Shraddha Naimitika Sukriti Produz muitos tipos De resultados Diferentes Mas eles não Vão levar Ao desenvolvimento De fé Em bhakti pura Então que isso Fique bem claro Que esses atos Assim Estudia até No outro canal Vou aproveitar Que eu tenho Que tomar um Remedinho Por falar em canal O canal do meu Dente Aí está na hora Do meu Remedinho Então As pessoas Perguntaram Quando a gente Falando Dos tribunas Falando sobre Atos piedosos Fazer Caridade Tudo mais Essa é uma Grande confusão Que as pessoas Têm Achar que aquilo É serviço A Deus Mas é interessante Reparar Que como essas pessoas Têm um fundo Impessoal Da divindade Elas acham Que estão servindo A Deus Por meio Das pessoas Remedinho tomado Beleza É o remédio Que vai me curar Não sei nem Se eu vou ser curado Mas Bhagavan Agindo Por intermédio De outras coisas Então Meninos e meninas Por favor Não deixem Para os seus médicos Cuidado Da saúde Achando que Krishna Vai resolver Assim Então As pessoas Confundem Isso E isso É uma coisa Que está muito Arraigada Na nossa cultura Porque Tem até uma coisa Que Jesus Falou interessante Que são Os mandamentos Mais Fortes Amar a Deus Sobre todas as coisas Que é o próximo Conte mesmo Então a gente já vê Até uma diferença São duas coisas diferentes Só que O que que acontece Como Deus É muito Intangível O homem fica Quando eu falo Homem é humanidade Os seres Eles ficam Num dilema Como é que eu vou servir Alguém que é intangível Alguém que Como é que isso vai acontecer Na prática Então a tendência Da gente É sempre Descer O nível Sempre descer O nível Como é que Uma vez Estuprar pode Matar que não Não sei o que lá A gente Sempre descer O nível das coisas Que a gente Não alcança É até interessante Que Tem um estudo Do pós-modernismo Luka Nath Eu estava fazendo Uma pergunta Tem uma mão Viu um mudrai Mudrai da pergunta Vai pra boa Are You Hare Krishna Bom dia pra boa Reverência Pra boa Eu estou Dando uma Uma passada Aqui Comecei a dar uma Olhada um pouco mais Mais calma Mais tranquila no Madhuri Akadambini, e tem uma parte aqui que cita o canto 5, capítulo 6, verso 18, do Bhagavad Gita. E eu achei muito assim, eu não tinha ainda visto por esse ângulo dessa pequena citação aqui. Até nem sei quem é que fala aqui, porque eu não me atentei a isso. Mas diz assim, o senhor facilmente dá liberação, porém não dá bhakti. E aí eu me dei por conta com isso, de que bhakti é algo que a alma tem que procurar. É isso, Prabhu? É, na verdade, é um anseio ontológico, inerente do eu, essa bhakti. Como ele falou aqui, a bhakti já existe dentro da gente. Até a gente fala que é o guru que lança bhakti latabidya. É um modo de falar, isso já teve até uma discussão, como eu gostei dele, essa semente já existe dentro do coração. Não é que você não tinha e passa a ter. só que isso está latente ali, ele não está aparente, aquilo ali. Então, o guru, na verdade, ele vai regar essa semente. Essa semente está meio parada. Imagina, a semente ali está parada, mas ela não é alimentada. Então, o guru é que alimenta aquilo ali. Ele vai regando, vai cuidando. Aí, a bhakti latabidya, que é justamente a semente da trepadeira da devoção, bhakti latabidya, bidya, a semente latar trepadeira da devoção, de grosso modo. Aí, ela vai começar a crescer. Então, na verdade, a gente estava falando ontem, que todo mundo está procurando bhakti, todo mundo está procurando Krishna. Toque em lugares diferentes. a gente estava procurando lugar, a gente estava procurando lugar, no outro, numa situação X, Y. Mas todo mundo está procurando aquilo ali. Só não sabe o que é. Todo mundo quer amar. Todo mundo quer amar. Qualquer bicho. Todo mundo quer amar. Todo mundo quer servir. Só que, às vezes, eu sirvo a minha mente, sirvo o meu corpo, sirvo a outrem, a uma causa X. a um time, a um político. Cada um está dando tiro no lugar errado. Não tem aquele cara atirando para tudo quanto é lado. Então, mas a alma em si, ela clama por bhakti. Inclusive, ontem a gente falou também, eu vi uma coisa bonita, eu acho que o mantra, o Krishna mantra, o Mahamantra, se possível, favor informar como funciona a diferença de sucrita obtida. Ai, caramba. Vamos chegar lá. Então, ela disse que, o o Mahamantra é o som da alma quando está sentindo saudade de Krishna. Achei tão bonito isso. O som do eu quando ele sente falta de de Krishna. Tem aquela saudade que ele não sabe de onde é que é, não tem uma ideia, mais ou menos. Por isso que, Mahaprabhu, ele canta os mantras, ele canta o Mahamantra, tudo. Aquela saudade inerente dele, né, por Krishna. É, Mahaprabhu, lá, porque ele faz o papel, digamos assim, de Radharani. Radharani, se não sabe de Krishna, ela canta o nome de Krishna. Então, por isso que Shilaprupada fala que é algo natural. Ele faz isso aqui numa religião. Isso aqui não é imposto. Shilaprupada fala que esse movimento é uma coisa natural, é da natureza da alma. Então, a Nanta perguntou o negócio de transferência de Sukriti. Opa! O Sukriti, ele vai acontecendo naturalmente, né, é como se fosse mais ou menos um sedimento que vai tomando conta do seu eu, né, ou seja, quando Krishna, os sábios, as pessoas santas vêm aqui e revelam os lugares sagrados, os chastras, as escrituras, né, tudo isso faz parte de Kripashakti, da misericórdia, né, da energia de misericórdia de Krishna. Então, com esse contato, isso vai sendo adquirido, né, é mais ou menos quando vai se impregnando, assim como o contrário, né, os sanskaras são expressões materiais que vão acumulando na gente. e o sucrita, ele vai acumulando também, de forma sutil aquilo ali. Então, se, mas eu também vou citando muito, lá para o Pada, que ele fala, se a pessoa vê um bá, vê um livro bonito e ela admira, ela toca, isso é tão forte que ela adquire sucrita muito, é muito poderoso também. Ela não compra o livro, não entende nada, mas ela recebe, às vezes, o livro e fala assim, que menina bonita, e é Krishna, Mas a Camila é péssica, uma menina, que menina bonita, e devolve assim, para o, ali um bastinado, ele está vendendo o livro, poxa, que menina bonita, que livro bonito, devolve, ele falou, isso aí já está, adquiriu muito sucrita, só nessa apreciação, sem desconhecer o objeto em si, né, que a gente vai chamar isso de anyata sucrita, né, o sucrita, sem você saber, a gente já faz meio sabendo, né, ah, vou fazer ele, vou ganhar sucrita, né, são sucriteiros, mas, né, a pessoa que não sabe nada, assim, não desconhece isso, quando ela, é o anyata, ou seja, é sem ter o conhecimento daquilo ali, simplesmente que ela, as cores são bonitas do livro, essa paisagem é muito bonita, isso é muito importante, então, interessante que, sutilmente, isso está acontecendo no planeta todo, é bem legal isso, essa, essa Kripa de Krishna, ela age sempre, senão a gente não sai daqui, se não existir, esse movimento, de cima para, a gente não sai daqui, cara, a gente não consegue sair, daí a importância das pessoas santas, né, que elas são fábricas de sucrite, estão fabricando sucrite, toda hora para a gente, estão gerando isso aí, né, isso que é importante, o negócio da Índia, você ir nos lugares sagrados, como é que você fica meio assim, não sei o que lá, Ananta Krishna para todos, um exemplo extremo, um tio meu se suicidou há alguns anos, e eu não vi o resto, deixa eu ver aqui, onde é que está, Ananta, você podia falar para a gente aí, é possível? Paribu, referência a todos, Paribu, 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 a austeridade do Ekadas, me foi informado, por uma raragem, que eu posso transferir a terceiros, então, eu tenho orado, por exemplo, eu não estou pedindo, não estou fazendo austeridade para mim, eu tenho que ter um objetivo na austeridade, então, eu estou destinando, por exemplo, a minha filha, que eu tenho um problema sério de comunicação, e outras pessoas, o meu tio, que se suicidou, que eu sei que deve estar no inferno, e eu tenho que tirar ele de lá, então, eu estou trabalhando em cima disso, está correto, eu tenho orado para a Cristina, para fazer isso, não é para mim, eu não estou fazendo austeridade para mim, eu estou fazendo para os outros, eu posso fazer isso, e é correto, ele atende isso realmente? Ó, uma vez, meu Gurudeva estava andando, e tinha um saniás, do lado dele, e ele viu uma vaca morrendo, e ele se apedou daquela vaca, não, meu Gurudeva, um discípulo dele, e ele perguntou para a Gurudeva, o que ele podia fazer, ele falou assim, vai lá na vaca, e sussurra, no ouvido dela, e você está dando o resultado, do seu Ekadashi, para essa vaca, e ele assim o fez, né, agora tem o seguinte, a gente não deve fazer coisas, só para os outros, né, porque a gente não está forte o suficiente, quem faz para os outros, e para a Cristina, realmente são esses gurus, então, se a gente, a gente é fraco, então a gente tem que fazer coisa, para a gente também, muito para a gente, né, que a gente não está, livre de nada, como é que eu vou livrar alguém, se eu mesmo, né, então a gente tem que ter, um egoísmo, verdadeiro espiritual, né, no sentido, de que você vai se ajudar, para poder, inclusive, ajudar os outros, porque eu não posso nem me ajudar, como eu vou ajudar os outros, tanto assim, mas é legal, é uma coisa bacana também, tanto que a gente vai nas ruas e tudo, na verdade, quando eu oro, eu oro a Cristina, para dar só metade do sucrita, só metade, fica com a metadezinha para mim, está certo, guarda um pouquinho, que eu posso precisar, é, vou dar um quarto, do meu sucrita, não, está legal, está legal, isso é bom, então, você vai, é bom, mas, é justamente, né, ficar com uma boa parte ali, para poder, realmente, continuar ajudando, inclusive, né, se eu passar tudo daqui a pouco, nem eu consigo fazer mais, e aí eu... exatamente, por isso que, na verdade, como a gente falou, quem ajuda mesmo, né, realmente, não tira de uma condição ruim, né, porque, como ele falou aqui, toda, o próprio suarga louca é ruim, que é o... né, eu sempre falo aqui, que você lê as características do suarga louca, eu falo, quer ir para lá, cara, a gente sabe que não é o correto, mas a mente, ela já vai para o suarga louca, um lugar bonzaço, o povo, aqui num lugar ruim para caramba, cheio de ladrão, quem não gostaria, né, o que que não, como não passa na cabeça de um ser condicionado, como a gente, nem que seja por um segundo, eu admiro, o suarga louca, isso é muito legal, né, imagina um lugar paradisíaco, sem poluição, todo mundo lindo, bonito, inteligente, né, não tem ladruagem, todo mundo honesto, não, não tem nenhum tipo de doença, não tem mau cheiro, maravilhoso, fruta para tudo quanto é lado, não tem açougue, maravilha, né, então passa pela cabeça da gente isso, e eles acham repugnante aquilo ali, né, porque eles não estão pensando em Krishna, né, pessoas de repente, às vezes é tão, tanto usufrute, você está feliz, né, pô, pra caramba, Krishna, legal, né, então, a verdadeira ajuda, né, tirar de um lugar ruim, né, porque eles consideram que os lugares não são agradáveis, e sim, recolocar a gente no nosso status quo, de servo de Krishna, né, mas, sempre bom ajudar os outros também, né, nesse sentido de, dar dentro da nossa capacidade, a oportunidade, de você servir a Krishna de uma forma ou outra, de admirar Krishna, de uma forma ou outra, né, muito bem, e, continuando aqui, fala assim, por favor, explique-me claramente o que significa Bhakta Sangha e Bhakti Kriya Sangha, ou seja, a companhia dos sados e o contato com atos de devoção, Bhakti Kriya, Kriya também é ação, né, Sangha junto e Bhakti, da Bhakti, de que tipo, a partir de que tipo de, que tipo de Sukriti é que faz que surjam essas coisas, Bhakti Nava Das, Bhakti Sangha significa conversar com o Shuddha Bhaktas, com Bhaktas puros, servi-los, ouvir os seus discursos, essas pessoas realizam atividades de Bhakti, tais como a congregação do santo nome, né, todo mundo junto cantando o nome, e participar dessas atividades, ou realizá-las, nós mesmos, sozinhos, né, é chamado de Bhakti Kriya Sangha, contato com atos de devoção. Os chastras explicam que Bhakti Kriya consiste de atividades tais como limpar o templo de Sri Hari, ou ver ser uma lamparina atulasi, observar Harivassara, opa, Harivassara é o quê? Jamastami, Ekadashi, Ramana Vami, e esses dias festivos, né, tais atividades criam Sukriti que nutrem a devoção, mesmo se uma pessoa realiza aquilo de forma inconsciente, né, sem essa estrada pura. Quando essa Sukriti adquire força após muitas e muitas vidas, estrada, essa fé pela companhia do sado, e a exclusão exclusiva, a Naniya Bhakti, ela se desenvolve, é aquilo que a gente estava falando, né. Tinha um cara que era no templo, ele dançava tão estranho, parecia que estava... É, a gente estava olhando pra ele. Né, mas o... Está até algo adquirindo Sukriti e está dançando pra Krishna, né. É muito louco ele, parecia que estava meio fazer assim, né. Eu me lembrei agora. A gente fala, pô, a gente dá força, né, porque é Sukriti, não vai reprimir o cara ali, a não ser que ele seja uma coisa muito violenta, né. Mas, deixa o cara fazer sua catarse ali, ficar feliz. Eu tive uma moça também que ela foi, ela comeu pra sada, ela comeu pra sada, nossa, ela ria, 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 todo mundo começou a rir, achei interessante, a gente até falou, esse é o poder de pra sada, e ela não conseguia, ela parou de comer, ela ria, nossa, não sei o que está acontecendo comigo, né. Muito legal. Deve-se saber que cada substância, vaso, tem uma potência em particular. Isso é conhecido como a potência inerente de uma substância. A gente falou lá no segundo capítulo disso. A potência que nutre bhakti está encontrada somente dentro das atividades de bhakti, né, é uma autofagocitação. Essas atividades produzem sukreti, mesmo que elas sejam realizadas de forma indiferente. O que falar quando elas são realizadas? Com fé. Isso está expresso no prabassakanda do Hari Bhakti Vilasa. Ele fala assim, Sri Krishna Nam é a coisa mais doce entre todas as coisas que são doces. E ele estabelece supremo entre tudo aquilo que é auspicioso. Ele é eterno, é o fruto espiritual maduro da árvore dos desejos dos vedas, ou melhor dos brigos, brigam, sabe. Sri Krishna Nam concede libertação imediata do oceano de existência material para qualquer um que, sem ofensas, cante mesmo uma vez com fé ou sem fé esse Harinama. Então, o poder de Harinama, mesmo com fé ou sem fé, quando a gente sabe daquelas das ofensas, tem umas ofensas relativas ao santo nome e tem umas que até o cantar jocoso, você é, sabe, aqueles santos doidos, ofensivos, todas essas pessoas ganham muito sucrita. É óbvio que a gente não deve imitar essas coisas porque a gente já tem um certo conhecimento, mas quem não tem, para eles, qualquer coisa é lucro. Uma vez que a gente estava cantando em Ipanema, nas ruas, aí tinha um cara falando no celular, ele falou, eu achei interessante, ele, peraí, 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 ela levantou o celular assim, olha só, olha só, na verdade era, ouve só, ouve só, né, a gente fala, olha só, e ali por meio do celular, ó, que loucura, né, a pessoa que estava, sei lá onde estava o outro, não sei quem é, ela estava recebendo esse sucrita, então, como a gente falou, né, que ela é a misericórdia agressiva, né, que destrói barreiras, vem, essa misericórdia é uma prabuna, imagina, todo mundo está ganhando sucrita, eu sempre falo aqui, quer dizer, eu viajo, isso acontece com qualquer vassinava aí, né, você viaja, de repente você foi para um lugar, e a gente começa a cantar, né, falei, Krishna, na Japa Mala, talvez, eu fiquei pensando uma vez, eu estava no interior, eu falei, caramba, de repente, esses gramas, essas árvores, óbvio que é uma suposição, talvez seja a primeira vez que ela esteja escutando, né, não vai ser o sucrita tão bom que é da minha boca, mas talvez seja a primeira vez que nesse local, nessa criação, talvez, nesse período de mana, é apenas uma suposição, né, eles estão ouvindo aqui o santo nome, tudo bem que é, de mim, né, mas é um sucritezinho, aí você canta, você fala, né, você lê o bagu, às vezes, ao ar livre, você fala alto, e talvez seja a primeira vez, olha que loucura, que aquele ser que está na forma de planta, está ouvindo ou um animal que passa, um cachorro que vem, né, eu me lembro que uma vez a gente estava cantando no lugar do meu tio, faz muitos anos, estava eu e outro devoto, a gente cantando, aí veio um cachorro, o cachorro parou, ficou aos pés da gente, engraçado, e ele ficou ali, cantando, 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 no outro dia ele morreu, isso é interessante, ele morreu, falei, caramba, maravilha, sabe-se lá o que acontece, porque a gente não pode ver o que está acontecendo, né, então, o Mahaprabhu ele está dando misericórdia realmente limitada, né, todo mundo, o mundo todo está envolto nisso, quer queira, quer não, de uma forma ou outra, o mundo todo está sendo abraçado, né, por Mahaprabhu, a gente sempre fala aqui, né, que o Mahaprabhu ele tem os braços muito longos, vai além dos joelhos, realmente ele tem os braços longos, então ele continua aqui, portanto, todos os tipos de sucrite que nutrem Bakti são nita e sucrite, são sucrites eternos, quando sucrite, ah, alô, Oi, Prabhu, eu tenho mais de uma atividade material aqui, e uma delas é dirigir o Uber, que eu estou precisando muito, só que eu dirijo cantando o Mahamantra o dia todo, eu boto o mantra, né, eu fico cantando quando importa o passageiro que entra, um, já teve dois, só dois, durante todo esse período que reclamaram de ir para mudar a música, eu só desliguei, mas, de todos eles, muitos perguntam sobre Krishna, falam sobre Krishna, eu acho que meu serviço nisso é muito medíocre, né, que eu sou motorista de Uber nesse momento, né, mas, é o que eu posso fazer, mas eu faço isso não por eles, só tão somente, é mais por mim, que eu estou ali cantando, porque eu quero cantar, né, isso daí é válido, né, para passar. Indubitavelmente, indubitavelmente, meu cara, né, sempre que puder de estar passando o mantra e tudo, com muita delicadeza, meu gurudeu falar, com muita educação, né, respeitando a pessoa também, porque senão, o efeito é contrário, né, nas ofertas. E ontem teve uma coincidência, assim, maneiríssima, né, eu fiquei sem o aplicativo, estou sem o aplicativo, e eu consegui falar sobre Krishna para uma irmã, né, sabe que ela se amarrou? Ela foi, foi muito legal, na verdade, eram duas irmãs, né, idosas e tal, eu comecei a falar de Krishna, mas sem falar Krishna, né, falar do Vedas, aí ela perguntou, da onde você aprendeu isso? Eu fui no Vedas, aí eu comecei a falar de Krishna, de Krishna, de Krishna, que são as únicas que eu não faço isso, que eu acho que poderia ser uma ofensa colocar para um monte de irmã de caridade, uma imposição do senhor Krishna, já que ela tem uma fé tão forte no raio direto de Krishna, que é Cristo, né, então, eu pego leve, mas ontem teve essa oportunidade e eu encaixei, nossa, agora ela me liga de manhã para falar de Krishna, que maravilha, é, o negócio é, sempre que tiver oportunidade, passa isso, né, de novo, sem querer impor, sem nada, né, que Krishna, na verdade, ele atrai pela sua beleza, não pela força, né, é a beleza que atrai Krishna, é a beleza que atrai a gente, não é nem intelectualidade, né, diz que Vishnu mora no cérebro e Krishna no coração, né, então, o encanto mesmo, né, por isso que é, Hari, quer dizer, aquele que encanta, é pela beleza, Sri, Sri também é chamado de beleza, Sri quem era Dharani, então, a beleza, em posição nunca dá certo, nunca, nunca dá certo, né, então, sempre que possível, a gente tem que fazer isso. para tocar nesse assunto com a irmã Helena e com a Madri, né, e ontem teve a oportunidade que ela perguntou, aí eu respondi, aí o papo ficou muito auspicioso, né, e está acontecendo, né, está acontecendo. naturalmente a coisa vai acontecendo. eu vou continuar falando, agora me deu a entrada, agora eu vou falar, já vou botar a Bahamantra para ela e vai embora. É isso, é isso aí, ela não precisa, as pessoas não precisam abandonar Cristo, né, na verdade, você acaba entendendo melhor Jesus e todas as outras religiosidades a partir dos Vedas, né, acaba até reforçando, talvez, a fé da pessoa, do que uma coisa meio, mais piegas, né, um sentimento alonso, então, sempre que puder, passem Krishna para os outros. Continuando aqui, né, quando esse Sukriti se torna muito forte, a pessoa gradualmente desenvolve Shraddha em Ananya Bhakti, ou seja, em fé, em Bhakti exclusiva, e ela alcança Sadhu Sanga, o nascimento numa família muçulmana é o resultado de Naimitika do Sukriti, ou seja, atos impiedosos temporários, enquanto fé em Ananya Bhakti é o resultado de Nita Sukriti, atos piedosos eternos. Qual a surpresa nisso? Vou ler uma coisa aqui que depois eu vou perguntar. isso acontece por causa da minha pergunta anterior. Se existe tal coisa como Bhakti Pochaka Sukriti, ou seja, Sukriti que nutre a devoção, ela deve surgir de algum outro tipo de Sukriti. Porém, os muçulmanos não têm nenhum outro tipo de Sukriti. Então, como é possível para eles ter Bhakti Pochaka Sukriti também? Ou seja, é Bhakti que nutre Sukriti. Desculpe, Sukriti que nutre Bhakti. Vashnava Dasa fala assim, olha, isso aí não é um fato. Nita Sukriti e Naimitika Sukriti são classificados de forma separada. Então, eles não dependem um do outro. Certa vez, existia um caçador muito pecaminoso, o caçador já não vai ser muito legal, que era cheio de atividades impiedosas, mas que por acaso ele passou toda a noite e jejuou em Shivaratri. Ele já contou essa história, eu acho. por causa do Nita Sukriti que ele adquiriu por causa disso, ele desenvolveu elegibilidade para Bhakti. Essa história a gente conta muito em Shivaratri, que era um caçador, que ele não consegue a caça e ele sobe numa árvore e ele sobe no Brasil tem muitas árvores que é chamada achotama também, os portugueses trouxeram para cá e essa árvore é sagrada a Shiva. Então, ele sobe nessa árvore e diz que ele leva um potinho com água e fica ali procurando a caça e como não consegue à noite, ele resolve passar a noite toda em cima dessa árvore e ele não viu que tinha um shivalinga ali atrás, desculpa, embaixo dessa árvore e olha, ele balançava assim e caía a folha dessa árvore e quem já adorou shivalinga, você usa essa folha assim e põe no linga de Shiva e também joga água, então quando ele mexia a água caía também do potinho dele e maiava a linga de novo, quem já viu linga em geral tem um pote com um furo bem pequitinho e fica pingando ou passando um fio de água assim, sempre molhando o linga que é o gangá representa o rio Gandhi ele passou a noite toda, ele não comeu nada ele não caçou nada e acontece que essa noite era shivaratri que é a noite de Shiva que você deve jejuar com a noite toda acordado cantando os nomes de Shiva mas ele não cantou o nome de Shiva mas o que aconteceu ele adquiriu muito sucrita e o próprio Shiva apareceu para ele e deu uma benção para ele como ele ainda tinha um passado meio escuro ele vem como um caçador em Ramalila mais tarde pela benção de Shiva ele vai se encontrar com o Rama em outra época é bem legal vou fazer mais uma pergunta sim senhor eu tenho Shiva em casa eu adoro o senhor Shiva também e agora quanto a consagração eu tenho algumas dúvidas poderia falar um pouco na verdade na nossa linhagem a gente não adora Shiva Linga eu adoro Krishna Arada Krishna e Gurudeva não é de praxe alguns outros mas na nossa linhagem mesmo a gente não adora Shiva Linga não há necessidade para isso a gente respeita óbvio Shiva Vashnavalam Yatashabo aquele famoso péssico todo mundo cita do Bhagavad mas a gente não adora linhagem por exemplo eu dou as 16 voltas hoje do 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 meu japa de de Krishna e também duas as 16 voltas do japa de Shiva isso pra mim é normal a pergunta é uma prática nossa eu sei mas a pergunta é outra mas é minha mas a pergunta é outra muitos consagram com medicinas eu não consagro com a medicina é válido ou não é válido consagrar o que? existe consagrações ao senhor Shiva com determinadas substâncias como ayahuasca carapé não isso não é na nossa história eu não faço isso eu tão somente sei que o senhor Shiva é o primeiro guru então eu oro a ele no dia dele como no sábado eu oro a Saturno né porque é dia dele né então eu oro a Krishna na Krishna sempre mas eu não deixo de orar as demais deidade ok é individual cada um faz o que quer né mas de novo não é nossa prática então pra gente não vai ter consagração a isso já que não é nossa prática né a gente respeita todo mundo Chani mas a gente não não tá pra ligando pra isso né então vamos acabar já são 7.50 eu vou acabar só esse parágrafo né pra não ficar com ponta solta então ele falou desse plano né por causa do nita-sukrita que ele adquiriu ele desenvolveu capacidade para Haribakta é dito no Bhagavatam oh Vashnava e Atashambu entre os Vashnavas Shivaji é o melhor a partir dessa afirmação entende-se que Mahadeva é o Vashnava mais adorável e uma pessoa obtém Haribakta por observar o voto de satisfazido né então a gente vai ficando por aqui já são 7.51 segunda-feira continuaremos né aí se tiver alguma coisa a mais fala agora o cálice para sempre tô brincando já probou já dê já dê olha o nosso carteiro ali transcendental é eu sei é bom que eu olho pra ele eu me lembro sempre de vrinda é porque tem o correio dos papagaios vrinda ela tem um exército de papagaios que são é a internet de vrinda é a internet aí o papagaio vem trazendo notícia pra ela o que que tá acontecendo aí eu olho pra ele eu sempre me lembro isso é bom como é que é o dipa é um estímulo olhar pro Prabhu é um estímulo pra bacte o Gil o áudio pra mim eu acho que tem outra pessoa falando também tudo bem aí foi comigo aqui foi com a minha internet foi falar dos papagaios interferiram a internet dos papagaios interferiram na sua internet o papagaio mora é a Sukadeva né são outros papagaios que ela tem Neida Kijay obrigado Prabhu Hare Krishna obrigado 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 pro miseverências boa semana boa semana pra todo mundo também bem